E uma fruta é... Laranja Agora cada um vai escolher uma fruta e a gente vai cantar uma vez, tá bom? Aí vocês escolhem a fruta e a gente vai cantar com a fruta que vocês escolherem, tá bom? Vamos tentar com a passada? Agora eu quero que todos os cantem comigo também. Vamos cantar, todo mundo? Maravilha Maçã, vocês não cantaram, quero ver vocês cantando também, só eu cantei, vamos? Todo mundo, um, dois, três e... Depois eu pego o outro pra ela, deixa eu ver. Depois eu pego o outro, tá bom? Vamos cantar? Maçã Como é que é? Eu pego em maçã, virada lá do pé, fez o mundo, acho o pessoal, e assim vocês cresceram... Tudo bom? Agora qual vai ser a fase gostosa? Morando. 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 Apesar, 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 tudo o que vocês viram ali. É importante pra gente prevenir doenças, né? O senhor costuma dormir que horas? Bem, a meia, a meia. Bem, a do senhor vai dormir tarde, né? É. O senhor sempre dormiu a ser hora? Sempre. Bem. Bem. Nós aposentados aí no senhor, a senhora e a senhora. Entendi. E o senhor? Bem. E a senhora? Uns dois e meia, um senhor. Por que eu pego? Se a gente for dormir antes da meia noite, cada hora de sono que a gente dorme equivalem a duas horas. Por exemplo, se o senhor for dormir dez horas da noite, que é o ideal, cada hora de sono equivalem a duas. Então, na verdade, não são duas horas que o senhor já descansou. São quatro horas que o senhor já descansou. A gente vai puxar bastante o ar e vai soprar de uma vez. Assim, ó. Última vez. Segura aqui embaixo. Pode formar bem a boca do senhor. Puxa e soca. Isso. 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 A gente vai ir pra próxima. A gente vai ir pra próxima.